Música Os 650 cobertores arrecadados durante o leilão solidário da campanha do agasalho 2016 chegaram hoje na central de doações da defesa civil. O material será entregue a entidades e prefeituras cadastradas. A primeira dama do estado, Maria Helena Sartori, agradeceu aos envolvidos na campanha. Esse é o resultado do leilão entregue aqui e pronto para distribuir para as entidades, as prefeituras, enfim, os que tiverem necessidade. O inverno cada dia está se mostrando rigoroso e é importante que as pessoas possam se agasalhar, possam ter esse aconchego, que é resultado da doação de quem doa aquelas peças com amor, deu depoimento, esse amor foi multiplicado por muito mais através dos cobertores. E a gente só tem a agradecer a solidariedade de todos os que participaram do ano das peças e os que participaram do leilão também foram solidários. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto